Dias saí de noite ao luar Fui-me a voz cantar ao som da viola Lembrou-me desse sítio que eu procurava Encontrei essa voz sempre numa cara frota O destino para mim tem sido um martírio Amor agravou-se no meu pensamento Pensando nela fico em delírio Arrependido, choro e lamento Sofro por ela, choro, pois tenho saudade Gusta-me a querer, mas é saudade Sofro por ela, choro, pois tenho saudade Gusta-me a querer, mas é saudade Música Dias saí de noite ao luar Fui-me a voz cantar ao som da viola Lembrou-me desse sítio que eu procurava Encontrei essa voz sempre numa grafrola O destino para mim tem sido um martírio Amor agravou-se no meu pensamento Pensando nela fico em delírio Arrependido, choro e lamento Sofro por ela, choro, pois tenho saudade Gusta-me a querer, mas é essa a verdade Sofro por ela, choro, pois tenho saudade Gusta-me a querer, mas é essa a verdade Gusta-me a querer, mas é saudade Gusta-me a querer, mas é saudade Na saudade que ela deixou Prisioneiro sou, prisioneiro sou Eu sou prisioneiro Na saudade que ela deixou E por falar em saudade Como vai seu coração Que sabe o que é sentimento Que conhece o que é paixão O meu coração doizadinho E só por amargoldade Tornou-se escravo de dor, prisioneiro da saudade Prisioneiro da ilusão, prisioneiro da saudade Prisioneiro da ilusão, prisioneiro da saudade Prisioneiro da ilusão, prisioneiro da ilusão Receita o conselho meu, não deixe que lhe aconteça O que lhe aconteceu, tranca a porta do seu peito Feche bem o seu coração, pra não tornar-se um escravo Prisioneiro da ilusão, prisioneiro da ilusão Prisioneiro da ilusão, prisioneiro da ilusão Que ela deixou Prisioneiro sou Eu sou prisioneiro da saudade Que ela deixou Prisioneiro sou Eu sou prisioneiro da saudade Que ela deixou Prisioneiro sou Eu sou prisioneiro da saudade Quando te vi a dançar Gostei da tua maneira Quando te vi a dançar Com outro padeira Ao ver desse-me a bailar Gostei da tua maneira Linda rosinha O teu rosto é trigueiro Os teus cabelos são negros Tens um olhar feiticeiro Ai que madeira Se tu quisesses amor Se eu par na vida inteira Com a graça do Senhor Ai que madeira Se tu quisesses amor Se eu par na vida inteira Com a graça do Senhor Quando te vi a dançar Com outro padeira Ao ver desse-me a bailar Gostei da tua maneira Quando te vi a dançar Com outro padeira Ao ver desse-me a bailar Gostei da tua maneira Linda rosinha O teu rosto é trigueiro Os teus cabelos são negros Tens um olhar feiticeiro Ai que madeira Se tu quisesses amor Se eu par na vida inteira Com a graça do Senhor Ai que madeira Se tu quisesses amor Se eu par na vida inteira Com a graça do Senhor Linda rosinha Linda rosinha O teu rosto é trigueiro Os teus cabelos são negros Tens um olhar feiticeiro Ai que madeira Se tu quisesses amor Se eu par na vida inteira Com a graça do Senhor Ai que madeira Se tu quisesses amor Se eu par na vida inteira Se eu par na vida inteira Com a graça do Senhor Ai que madeira Se tu quisesses amor Se eu par na vida inteira Com a graça do Senhor Quando eu fico uma lembrança É porque existe amor Não se esquece quem se ama Quem me esquece não amou Quanto mais eu sinto isso Mas encheu a conclusão Você é unicamente A pessoa mais presente Dentro do meu coração Você vai chutar Você vai, você me tomar Ainda sinto o seu aroma A quilômetros daqui Você passeia Na minha mente todo dia Se transforma em agonia Quando eu deito Para dormir Quando fico uma saudade É porque esse amor demais Só agora eu sinto isso Sem poder voltar atrás Quando houve a despedida No momento eu não senti Só agora eu reconheço E nem sei se te mereço Vou deixar você partir Você vai chutar Você vai, você me tomar Ainda sinto o seu aroma A quilômetros daqui Se transforma em agonia Quando eu deito Para dormir Quando eu fico uma lembrança É porque existe amor Não se esquece que esse amor Quem me esquece dá o amor Quanto mais eu sinto isso Mais eu chego à conclusão Você é unicamente A pessoa mais presente Dentro do meu coração Você vai chutar Você vai, você me tomar Ainda sinto o seu aroma A quilômetros daqui Você passeia Em minha mente todo dia Se transforma em agonia Onde eu deito pra dormir Onde eu deito pra dormir Se você quer amor Se você quer amor, amor Amor eu tenho pra te dar Se você quer amor É só você voltar Se você quer amor, amor Amor eu tenho pra te dar Se você quer amor, amor Se você quer amor, amor É só você voltar Viver tão sozinho, sem ter um carinho É por ser um carinho, sem ter um carinho É por ser um carinho, sem ter um carinho É por ser um carinho, sem ter um carinho É por ser um carinho, sem ter um carinho Se você quer amor, sem ter um carinho, sem ter um carinho Se você quer amor, sem ter um carinho, sem ter um carinho Se você quer amor, sem ter um carinho, sem ter um carinho, sem ter um carinho Se você quer amor, sem ter um carinho, sem ter um carinho, sem ter um carinho Amém Quando a gente for no samba Todo mundo vai com a gente Só lá não vai quem não anda Oh samba da gente Quando a gente for no samba Todo mundo vai com a gente Só lá não vai quem não anda Oh samba da gente Todo mundo está vendo Os tambores a batucar Todo mundo está mexendo Todo mundo está mexendo Todo mundo está a sambar Há um bem-estar violão Fazendo acompanhamento E esta linda canção E esta linda canção E esta linda canção Que faça calor ou frio Que faça calor ou frio E esta linda canção E esta linda canção Que faça calor ou frio E esta linda canção E esta linda canção Que faça calor ou frio Amém Vem menina vem-me fazer carinho Vem menina que eu estou sozinho Vem menina vem-me fazer carinho Vem menina que eu estou sozinho Menina, o seu sorriso é lindo É lindo como a poesia À noite tem a luz da lua E brilha como o sol do dia Menina, o seu sorriso é lindo É lindo como a poesia À noite tem a luz da lua E brilha como o sol do dia Mira, você é a roça Mais bonita do jardim Você é tão perfumada Vem dar-lhe um cheirinho em mim Vem menina, o seu sorriso é lindo É lindo como o sol do dia Vem menina vem-me fazer carinho Vem menina que eu estou sozinho Vem menina vem-me farinho Eounds com o sol do dia Sozky Amém. Quando eu ouço aquela canção Sinto uma saudade de você Lembro no dia triste da separação Meu amor, eu não posso te esquecer E quando eu ligo o rádio e ouço tocar Aquela nossa canção que começa a chorar Não sei o que faço da vida, que faço de mim Não posso aceitar meu amor e chegamos ao fim Quando eu ouço aquela canção Sinto uma saudade de você Lembro no dia triste da separação Meu amor, eu não posso te esquecer E quando eu ligo o rádio e ouço tocar Aquela nossa canção que começa a chorar Não sei o que faço da vida, que faço de mim Não posso aceitar meu amor e chegamos ao fim Não sei o que faço da vida, que faço da vida, que faço da vida Não sei o que faço da vida, 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 Música Foi no rocheiro, à beira-mar, que eu encontrei só os teus. As ondas mansas, de te embalar, minha esperança vai começar. Passou a hora e um belo dia, foi-se a tristeza e veio a alegria. Tá um sonhador, tá um sonhador, pro cheiro da praia, pro cheiro de amor. Música És a estreia do meu olhar, a quem eu quero e a eu te amar. Assim fiquei, triste a chorar, junto ao rochedo, à beira-mar. Passou a hora e um belo dia, foi-se a tristeza e veio a alegria. Tá um sonhador, tá um sonhador, pro cheiro da praia, pro cheiro de amor. Música Passou a hora e um belo dia, foi-se a tristeza e veio a alegria. Tá um sonhador, pro cheiro da praia, pro cheiro de amor. No 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 cheiro da praia, pro cheiro de amor. Música